BLU SPACE Na da modernidade, um bate-se igual no chão Oi? Eu sou igual, tudo bem Vamos lá gente, vamos falar com você menina Viu você batendo o bumbum no chão Vamos mostrar pros negros, vamos sexonar Vai falar? Alô, primeiro cuzinho, não daria nenhuma reação Ah, como é horrível, tem a má Vai, vai, vamos tentar Essa minha é um tesouro Minha dificuldade Ai gente, eu tento dar uma passada Mas eu já lembro da tua Ai gente, como é ruim O ruim é que eu me sinto sozinha Eu vejo muitas pessoas que já passaram dos 23 aqui Ou tá? Ou tá? Você é cara que tem esse cabelo? Só um suíto Ó, se não me engano, tira cabelo natural Corta Corta que é melhor, viu? Tá vendo? Vamos chamar Aquele lá Bate forte o tambor Tá na cara do escalda Pela escalda Não é da velha, é da escalda né? Minha raiz tá ficando seca Parece que você tá com sede Não tô te mamando não Você não é Você não é É... Ah, você tá ruim Você tá casada não? Então paga Entendeu? Mas vou baixar e sair uma noite não Também não vou brincar o filho Viu as coisas? Foi? Não entendi meu amor É da Marga Se eu que tô aqui em cima com a Marga O que que eu falaria de você? Para, bicha minha amiga Essa bicha afundou a boate A boate da estrela já tá lá lá Quero entrar Quanto tempo você frequenta aqui? Mentira O que que você usa? Pesando Cada dia que te vejo campeona E ele jogando o cabelo tá fresco Apermulha no chaxim Pagou baixo Nós fomos a liga pra água Tô te mamando muito Tô pegando pesado Só não chora E boa noite Mais alguém pra mim mamar? Aí que nem isso Tudo bem terá se cruzado Você tá ficando Apermulha no chaxim Não é? Ah, sim Apermulha no chaxim Apermulha no chaxim Gente, olha assim Meu cabelo Tem a ver se eu não Não é? Tá bem assim Ah, não é? Tá bem assim Ah, não é? Não é? Você é veitor Ah, não é? Botou a lente clica Botou a lente clica Fala de terceiridade. Te incomoda, velho? Não. Não? Não porque? Por quê? Porque eu tô vivo. Eu não? Você é uma bicha do menos. Vai, Victor. Uma bicha que usa um versátil. Eu não consigo abaixar a base. Você não consegue nem abaixar a base? Tá. Porra. Vamos lá. Minha amor. Olha a facilidade. Olha a facilidade, malicó. Ó. Vai, pega ele. Não, isso aí não vale a pena verano. É outra coisa. Ah, um chacinho de calumim. Gente, eu me sinto saindo daqui, vindo pra casa, assistindo o Jornal do SBT amanhã, e fazendo um chacinho de calumim, comendo só todas as bolachinhas pra o informador não ficar pesado. Ah, vídeos são coisas que acontecem, né? É. Pra quê? Ah, gente, deixa pra lá, né? Eu fico tão triste das pessoas quererem me falar de idade. Eu? Qual o problema? O quê? Só que você tem 51? Qual o problema? Já que um pouquinho você dá uma brincadeira. Chega rápido. Pelo amor. As pessoas pensam que eu tenho 51. Só quem acha que eu tenho um cara de 51 vai aplaudir. 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 Argentina Argentina Camão Camão quer dizer A face do menino Ah, mentira Você não consegue? É poder? Que facilidade Olha Tudo bem? Tudo bem Quanto tempo para o Brasil? 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 Uma vez Para o Brasil, a primeira vez para o Brasil? Sontem Que só que o Brasil Sontem Já vêm aqui para o Brasil? Sontem cœ Não 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 ashing A Não O que você disse? O que você disse? O que você disse? O que você disse? Ah! Não foi eles uma endolça Eles conversaram com essa menina Quando você tem que olhar tudo na cor O que você disse? Ah, depende do que está tendo Natural É o bebe, a gente não vem natural Mas aí está com falha Nada rara E se é um homem É a mulher lípida Que ela toda é de gordura com o cabelo Ela não tem O que você disse? Seu brincadeira Isso é o branco Tira O preto agora Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso e Mato Grosso. 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 Mato Grosso e 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 Mato Grosso e Mato Grosso e Mato Grosso. Mato Grosso e Mato Grosso e Mato Grosso. Mato Grosso e Mato Grosso e Mato Grosso e Mato Grosso. Mato Grosso e Mato Grosso e Mato Grosso. Mato Grosso e Mato Grosso e Mato Grosso. 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 Não, é só um convite, não tá entendido. Filipe, oi? Eu tô falando, eu vou te falar uma coisa, tá bom? Eu não vou. Ele vai só levar o convite e não vai ter dinheiro. Eu quero dormir aí pra dar a sua cara, sua maripona e nossa. A coroa? Será que é uma fio um pouco pesada de marrom? Cê vende? Cê pode me chamar do que eu quiser. O que cê quiser, mas não vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro. Eu não vou te explicar mais uma coisa. O emprego nunca é fácil. Então, para de ficar de dinheiro. Amor, eu não tenho nada a querer. Eu também digitei a sua. Eu posso até querer me derrindo dele. Deixa eu te falar. Ele não pode fazer péssima de piada e ele não vai dinheiro, não. E eu não vou te falar duas coisas. Segura aqui que a coisa agora vai ficar um pouquinho escura. Segura aqui, ô Argentina. Só segura. Vitor, não desliga o microfone, aceita a música. A gente tá entalada, a gente tá tentando falar um monte de coisa pra você. Eu sei o que. Tá um monte de coisa. Eu tô aqui entalado. Não me segura, gente. Não me segura porque eu faço assim comigo. Aí alguém me consegue se computar no teu grupo bem da Lúcia e a Galãe. Só meio chiquinho. Vitor, eu há muito tempo, eu queria... Olha, Vitor, me ajuda aqui, ô Papogijo. Papogijo. Papogijo? Só porquê. Ah, gente, eu fico tão nervosa. Eu não sei, eu não vou separar na boate. A boate é sua. A vida ali é alta de idade. A vida ali é que você vê a Santa Ceia. Olha, eu tô cercada, rapidinho também, começa no horário. Essa água... Tem mais um bobe. Tem mais um bobe. Esse é o bobe! Esse é o bobe! Ai, eu tô lendo uma coisa, tem que bater. Eu não sei. Obrigado, Davi. Quando eu vou te dar uma resposta, não vai mesmo. Olha, Gabriela, eu estou um pouquinho nervosa. Você acabou brigando de um ponto de anise tiste. Olha, Gabriela, obrigado. Dá um convite. Olha, eu quero fazer um convite pra você. Pra vocês que estão aqui, antes do último número, eu estreio numa peça uma peça que se chama o nome dela é bom levar. Eu queria... Você é dia 4, que é sábado. Isso, vamos lá. Porque esse daí você só vai na meia entrada. Tá bom? Gente, quem quiser, eu não queria dar uma resposta, que tá me transformou aqui. Então, é um teatro brincadeiro. Vale a pena. Muito engraçado. E aí, como é aí? Vale a pena. Sábado, às 21h. Como é bom pagar a pessoa certinha? Desculpa. Aplausos. Não é que foi aqui mesmo. O que, cara? Tá bom, Gabriela? Obrigada. O que? Recebeu o que? Não, você vai ir pra cá, então. Ah, Gabriela, que penação. Não é de graça não, viu? Tem que pagar a meia. Tá bom? Obrigada, Gabriela. Aplausos pra essa beleza. Como é que você causa, Gabriela? Aplausos pra ela. Aplausos pra ela. Desce devagar, viu? Não fica perto daquele menino, não. Se o meu irmão falou, achar que é o filme Rei Leão. Aplausos pra ela, velho. Aplausos pra ela, velho. Aplausos pra ela. Ela tá uma pô. Aplausos pra ela. Ó, fica junto. Shhh. Tá bom? Obrigada pela presença, viu? Se quiser também adquirir meu livro, gente. Como eu falo todo domingo, ali na chapelaria tem uma menina boa. Eu fico ali, falando do meu livro. E alguém que quiser me foi, né? Gostou, Rafa? Gostou, Rafa? Entendeu? Quem quiser ir na minha peça, sábado que vem, às 21 horas, teatro brigadeiro. Tá bom? Obrigada, gente, de novo. Você também pegou um drink. Ok? Um drink. Obrigada. Obrigada. Que massa. Obrigada. E agora vamos dar actividade aos nossos trabalhos. Quando skies indo para pagar os teatro, quem quiser ir nos entrevistas no teatro. Vai lá. Fique agora com o nosso furacão loiro. Stripeap!! puedes ver. Já estou vendo. Aplausos. Aplausos